O atacante Pereira jogou pela última vez há 15 dias contra o Trindade. O zagueiro Lázaro, o volante Adilson e o meia Davi não atuam desde o clássico contra o Atlético na sétima rodada. Titulares absolutos com Hélio dos Anjos ainda não jogaram com Antônio Carlos Zago, pois estão machucados e, pelo visto, isso vai levar um tempinho. Menos mal para o novo técnico do Vila, já que o zagueiro Álvaro e o lateral esquerdo Jorge Henrique estão recuperados de contusões. Hoje foi o primeiro treino, um treino de adaptação, de saber como é que está. Espero estar à disposição e estar disposto, na segunda-feira, estar à disposição do Antônio Carlos para ele me colocar se ele precisar. No próximo jogo contra o Morrinhos, o Vila tenta sua sexta vitória no Goianão. A maioria delas com a molecada, que na ausência dos mais experientes, vem ganhando espaço. Nada que assuste o lateral direito John Lennon, de 19 anos, que rapidinho conquistou a galera. É ou não é, John? Ah, eu estou tranquilo, né? Já estive com o Hélio dos Anjos aí, ele estava dando confiança para a gente aí, o professor chegou aí e está dando confiança para todos nós desempenhar um bom trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.